Opa, e aí gente, chuchu beleza? Ulisses Veloso trazendo mais uma informação a respeito de uma erva para o controle do diabetes. Hoje eu quero falar para vocês a respeito do Endro. Fica até o final desse vídeo que eu tenho uma receita de chá de Endro para você. O Endro é uma erva comum, facilmente encontrada nos vendedores de ervas, também algum hortifrutis você pode encontrar. Também é conhecida como aneto, ou em inglês, dil. Pertence à família do aipo e da salsa. O Endro tem um sabor de grama fresca que algumas pessoas descrevem como sendo uma combinação de erva doce, anis e aipo. Ela pode ser consumida crua na salada ou também em sopas ensopados ou pode ser feito também o chá de Endro. Vamos ver as informações nutricionais do Endro. 100 gramas de Endro fresco tem apenas 43 calorias. Também fornece 3,5 gramas de proteína, um pouco mais de 1 grama de gordura. O Endro também tem apenas 7 gramas de carboidrato, sendo que 2 gramas são de fibras. As fibras são importantíssimas, isso de acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Em termos de vitamina, o Endro tem 154% das necessidades diárias de vitamina A, 142% de vitamina C, 38% de folato, 17% de riboflavina. Além disso, também tem pequenas quantidades de tiamina, niacina, vitamina B6 e ácido pantotênico. Em termos de minerais, o Endro é rico em cálcio, ferro, magnésio, fósforo, potássio e manganês. Também tem pequenas quantidades de sódio, zinco e cobre. O Endro é rico em micronutrientes que tem vários benefícios para a saúde do diabético. Por exemplo, apenas uma porção de 100 gramas de Endro aumenta a ingestão de vitamina A. A vitamina A é fundamental para boa saúde saúde dos seus olhos. O diabético já tem a visão comprometida pela própria doença. Previne a retinopatia diabética e também outros problemas relacionados, como glaucoma e degeneração macular relacionada à idade. Além disso, o Endro é muito rico em vitamina C, que é um poderoso antioxidante que tem vários benefícios. Previne a oxidação celular, combate os radicais livres, evita a inflamação celular, também aumenta a produção de colágeno e ajuda a fixação de cálcio nos ossos. Estudos mostram que o Endro pode ter um efeito antidiabético, por ser um poderoso antioxidante. Outros estudos mostraram que o Endro, ou em folha, ou em semente, ou o uso do óleo essencial, pode baixar os triglicerídeos, o colesterol ruim, o colesterol total e também a glicose em diabéticos. Além disso, o Endro é uma boa fonte de fibra e folato, que é importante para a divisão celular e produção de DNA. Também em cálcio, que fortalece os ossos, a riboflavina, que melhora a função e desenvolvimento das suas células, além do manganês e do ferro. Para você fazer o chá de Endro, é muito simples. Você precisa de uma colher de sopa de folhas e sementes de Endro e apenas uma xícara de água fervente. Você vai acrescentar as folhas nessa água fervente, abafar e deixar durante 15 minutos. Depois disso, coe, espere esfriar, use o seu adoçante preferido e aproveite o chá de Endro. Segundo as pesquisas que eu fiz, o Endro não é muito indicado para mulheres grávidas ou que estão amamentando, então devem evitar o chá de Endro. Também não tem interações medicamentosas e também não tem efeitos colaterais. Bom, mais uma vez, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que eu tenha levado uma boa informação para você. Se não está inscrito no canal, clique aqui embaixo em inscrever-se e ative o sininho. também ajude outras pessoas compartilhando esse vídeo nas suas redes sociais, grupos de família, WhatsApp, para levar essa informação para outras pessoas. E se você quer ser um patrocinador do nosso canal, aqui está o nosso Pix e embaixo também tem um botãozinho Valeu do YouTube. Basta você clicar ali e fazer a doação que você acha que o nosso canal merece. E eu te espero no próximo vídeo, hein? Tchau!